Olá, vamos começar a nossa videoaula. Nessa casa todo mundo quer dormir, ninguém fica acordado por aqui. Nessa casa todo mundo quer dormir, ninguém fica acordado por aqui. Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama, uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó, uma avó rompendo, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima dessa avó tinha um menino, um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa casa aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse menino tinha um cachorro, um cachorro cochilando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um menino, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa casa aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um menino, em cima de um menino sonhando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. E em cima desse rato tinha um menino, em cima de um menino sonhando, em cima de um menino sonhando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma avó roncando, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada, que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um 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 menino Todo mundo acordado por aqui, nessa casa ninguém pode dormir. Todo mundo acordado por aqui. Essa história é A Casa Sonolenta, de Audrey Wood, e ilustrações de Dom Wood, da editora Ática. Vocês gostaram do que vocês ouviram? O que eu acabei de mostrar é um conto acumulativo. Por que acumulativo, hein? Vamos pensar? Isso mesmo, não estou com vocês, mas tenho certeza que vocês são sabidos e responderam. É uma história que se acumula? Os personagens vão e voltam o tempo todo? Teve graça? Foi prazerosa? Então, esse é o estilo de um conto acumulativo. Agora, vamos exercitar um pouco nas atividades a seguir. Beijos e até a próxima videoaula. Fique em casa. Obrigada. Tchau.